Olá, meus truíssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estou trazendo para vocês aqui essas duas moedas de um e dois cruzeiros do mapa, ambas do ano de 1949. Por que estou trazendo essas duas moedas, já que elas foram cunhadas entre o ano de 1942 e 1956? Porque no ano de 1949 houve um erro raríssimo da casa da moeda. Então essas moedas aqui saíram, isso aqui é a moeda normal, tem dois traços à esquerda e um traço à direita. Só que nesse ano de 1949, excepcionalmente, elas saíram com mais um traço aqui. Está chamada a moeda do mapa duplo. Então eu trouxe essas duas moedas no mesmo vídeo, porque essa moeda de um cruzeiro é mais valiosa do que a de dois cruzeiros. Porque essa aqui saiu menos, essa aqui saiu mais moedas com defeito. Então são duas moedas super procuradas, falta na coleção de muita gente, moedas raras. E essa aqui é o valor fantástico, mas não é moeda flor de punho. É moedas MBC e soberba, moedas de circulação normal que apareceram com o mapa duplo. Vou mostrar para vocês a quantidade dessas moedas, os valores. Também tem outros defeitos, como reverso invertido, reverso horizontal dessa moeda. E espero que algum de vocês tenha alguma moeda desse, algum erro para serem beneficiados e ter uma moeda de valor em casa, certo? Antes queria agradecer meus mais de 150 mil inscritos. Convido a todos para me seguirem nas redes sociais. Todo dia a gente está colocando vídeos antigos, vídeos recentes. E também tem duas playlists também que eu fiz. Fiz várias playlists. O canal, mesmo sendo recente, tendo para o terceiro ano ainda, mas tem mais de 2 mil vídeos. Então eu fatiei isso aí tudo em playlists. E tem playlists especiais de cédulas e moedas internacionais. As pessoas perguntam muito sobre moedas internacionais. Principalmente moedas do euro e as moedas americanas. Moedas de Portugal, da França, Itália. E algumas moedas dos irmãos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru. Então tem tudo isso no canal, separado em playlists para vocês. Então vamos lá. E não se esqueça de querer meu like e do meu joinha, tá pessoal? Isso ajuda muito o canal, não custa nada. Então eu vou mostrar aqui primeiro a moeda de 2 cruzeiros. Moeda de 2 cruzeiros. Então está aqui a moeda de 2 cruzeiros. Bronze e alumínio, 8 gramas, 25 milímetros. Então aqui ó, de 49, 11 milhões e 252 mil peças. Os valores dela normal. E aqui ela reverso, horizontal, chega aí a 460 reais. E mapa duplo, tá? Vale a 85, 150 e 430 uma flor de cunho. 150 soberba, 85 MBC. Já a moeda de 1 cruzeiro, 7 gramas, 23 milímetros. É a grande vedete, a de 1949. Então está aqui, de 1949, de 1 cruzeiro, 7 milhões e 889 mil peças. Vale um pouquinho, ela é normal, né? Flor de Cunho chega a 30 reais. Reverso horizontal vai a 380. Invertido vai a 640. Agora a moeda do mapa duplo. Olha o valor dessa moeda. 3.600. MBC, 6.300. Uma moeda soberba, pessoal. Então antes de finalizar o vídeo, com mais um ensinamento para muita gente que é novo no ramo. Essas duas moedas cunhadas entre 1942 e 1956. E teve essa moeda aqui, não sei se alguém percebeu, ela é um pouco maior. É a de 5 cruzeiros. Só que essa moeda aqui foi cunhada apenas no ano de 1942 e 1943. Uma moeda de baixa tiragem nos dois anos. Uma moeda bem escassa. Pouquíssimas pessoas no Rio de Brasil têm essa moeda. Obrigado a todos aí por estar junto comigo. É um prazer imenso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.